E aí, agora vai, olha os caras dentro do baixo do carro Tá funcionando a mil, o bagulho Olha o time de cara no bagulho Os caras nem nascem, olha os caras ali Tá cheio de balão aqui, nem sai sangue, o bagulho Tem que pegar o cara da RPG, mano Aí o cara só leva o 3, essa coisa aqui, olha que a merda vai dar Tem que ter bastante gente atirando, aqui a bala não acaba Olha o cara da bazuca Ih, tem gente atrás, velho É, menos, voltaram Nossa, mas foi escular, eu vou voltar lá Escular, sim, vici a maria O cara nem nasce, velho Cara, eu caí, mano, eu espaldei no bagulho e caí Olha os caras, tá entrando com o bagulho de fogo agora Olha o cara lá do outro lado, velho É pra ver os malucos metendo bala do outro lado Vou entrar, hein Vou botar, entrar lá e limpa, que eu vou botar de frente Tem que ser rápido, os caras tá com a RPG Ah, eu vou botar o bagulho de fogo lá em cima, velho Ah, eu vou botar o bagulho de fogo lá em cima, velho Vai cair aqui pra mim Ah, eu não consegui o outro cara, mano Eu consegui ver mais cara Então queimou O cara parece já queimado, saca Ih, mano, o cara já caiu Eu tô usando meu teleporte aqui, velho Esse bagulho não é legal? Não, mano, tá funcionando o bagulho, tá de boa Ah, velho, os caras estão usando meu teleporte aí O bagulho é meu, mano, eu vou destruir como eu falo, velho Os caras não vêm, velho Aquela hora tava forte, sem entrar mais gente, velho Tem que esperar todo mundo, vamos esperar uns caras Pera aí, não vai aqui Aí não vai morrer, não fica esperando uns caras Ficou uns caras ali, velho, que atrás, que atrás Achei, tem que entrar todo mundo, velho Mano Mano, destruíram a dispense É, se não conseguir colocar isso aí, fica forte Vamos esperar os caras lá Vem lá Vem lá, eu não sei, Thomas O que é os caras não entrar? Caralho, os caras não quer deixar usar, mano Todo mundo quer usar essa porra, velho Tem outro mecânico Tô colocando mais um O que é os caras não quer deixar usar? Portal Tá vindo de bazuca Aí eu entrei, hein Tá porra Os caras criam uma coisa Aí fizeram outro portão O que? São trigo? É, outro time Eu nasci e já me derrubou lá embaixo, velho Mas tá funcionando ainda? Tá, mas eu caí lá embaixo Na base deles Eu tenho uma lá Ah, o cara entrou, velho O crítico pega na arma também, velho O que é isso? Como é isso? Você já tá lá no bagulho? É treta? Não, eu caí lá embaixo, meu Cai logo aí, então, po Tem que morrer agora O que? Ele morre sozinho aqui Ah, ah, ah Ah, ah, ah Agora vai, hein A liga, a tirada muito boa O time O time O time O time O time Tem um cara que vem aqui, olha! Ainda não tem cheia de prazer Ainda não tem um cara que vai estar aqui Entrando! Caralho, eu to fazendo a minha rapa Tem um cara aqui dentro já Tá porra, coloca o bagulho ai Tá porra Tá porra, tá porra, tá porra Tá porra, tá porra Tá porra, tá porra, o bagulho tá bruto mano Tá bruto, tá bruto sem por cento passando passando não pode ser destruído tem que pegar lá nos cara aí pera aí voltar o pau falou que eu vou te ver com o cara vazio o vai level 3 de bagunho tá foda que foda uma cara não não vai suportar velho não suportou eu não mano eu morri o cara tá jogando essa porra queima ele tem que até que alguém tem que vir com fogo porque ó tem um cara tá no braço do carro tamanho de espião e outro de coisa e de escala de fogo mesmo peraí ó os caras tá aqui o cara já entrou o cara já entra mirado saca com o bolinho rodando também tá tirando eu vou entrar com a dispenser na mão aí vai o namoro cara tá aqui caralho esse de porra velho entendeu aqui ó vou botar nesse canto aqui vamos ver coloca mais para trás eu acho que não consegue essa porra aqui só consegue não não tá usando a minha vida até o bazuca ele fica aqui no canto vendo bazucaada tem um cara de rambão ali ó já construiu tá quase eita porra você tem um cara de rambão velho que riu porra ele veio aqui daí caiu não é isso que tá dando porra vou botar uma caninha de fogo o cara também construiu aqui ó tá forte e aí peraí que eu vou construir o bagulho aqui na hora que é bara dele os snipers aqui atrás hora que você entrar olha lá o sniper eu vou construir o bagulho já level 3 só coloca o lá o cara tá construindo coisa aí em vez de invadir lá mano eu vou entrar com carinha de fogo em eu quero sentir uma noção da linha para não eu quero estar de campo agora quando você entrar eles estão lá no bagulho de vida eu vou te botar o bordão de novo o cara caiu velho o cara tá de campo ele aí ó não vou te esperar não 69 teleporte usado o cara ali o cara ali pode entrar vai o cara aí pera um pouco não vai dar é pra coisa até o cara com a bazuca aí pra levantar o que eu pra entrar você fala não vai entrar não eu tô com o dominar mão aqui o cara de fogo tem como a de vida não vai do cara de fogo não dá tem que ser outro cara o cara tem um cara de fogo aqui já nike de saber vai vai entra todo mundo eu tenho que esperar o seu mano se eu entro eu tava levantando eu não vou super sair isso aqui vai entra lá e vê que dá pra botar não dá não tá não não os cara aí eu quebrei a dele mas vão nascer de novo pera aí porra caralho ajuda aqui vixi mano você devia ter matado outro cara que tava em cima de mim não consigo retirar é que tem espião atrás onde o cara colocou essa pena aqui já é tem outro teleporte funcionando tirando a atenção dos cara ó e aí o 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 cara está inteiro jogando, não está? Não, tem um monte a ficar. Tem ninguém na base. Estou movendo isso. Espera aí. Entra lá e vai te dar. Eles construíram uma também, mano. Quando senta já morre. Morreu, né? Aham. Deixa eu entrar invisível. Posso funcionar. Estão entrando já. O cara entra camuflado do time, saca? Tem que falar. Tem dois de Spy lá funcionando. O Spy quebrou o bagulho dos caras. Mas vai dar merda. Caiu aqui, mano. Esse cara aí, velho. O cara só mandou na minha cara. Esse cara está com o dispenser também. Ah, aperta do carai, velho. Você deu 90 teleportes, velho. Essa minha Sentry não está matando nada, velho. Eu vou colocar ela para matá-la um pouco. Caralho, eu caí com ela. Não tem outra classe que é a tela, não. Hum, eu vou matar uns caras feca. Eu vou matar uns caras feca, saca? Para eles ficarem aparecendo aí toda hora. Aí eu vou lá. A gente fica entrando na frente. A gente fica entrando na frente. Não dá nem base contra o porto player. Comprado, você vai ter que ir. Engenheiros, crédito para o time. Despeça. Está indo aqui por baixo. Eu vou começar a matar eles aqui, saca? Eles deixam cair. é só tenho entrando no bagulho o cara tá de campo velho véi o o o o o o o o o Essa é a minha cara, durei muita pesona